Viajando pra Mato Grosso, a parecida do tabuado Lá conheci uma morena e me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por Deus, confesso desconsolado Eita! 60 dias apaixonados! A canção de Chitãozinho e Chororó, um dos grandes sucessos dessa dupla sertaneja Que atravessa gerações Canção essa gravada no ano de 1979 No título do álbum também, que levava o nome de 60 dias apaixonados E essa canção rendeu aí 180 mil cópias vendidas do álbum nessa época lançado Essa canção carrega um forte apelo emocional Porque ela fala de Mato Grosso, fala do sertão, fala da morena Fala da viagem que foi feita, de toda uma história que é levada no legado dessa canção 60 dias apaixonados Canção que já foi revivida também por Milionário e José Rico Foi revivida também por Vitor e Léo e muitos outros cantores Já regravaram em suas lives, em seus shows a canção 60 dias apaixonados Você lembra dessa canção? Se recorda? Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado O branco rola depressa, no meu rosto já cansado Comenta aqui nos comentários se você conhece essa canção Impossível não conhecer, né? Comenta aqui, diz aí se alguma parte da sua vida essa canção te traz alguma lembrança Por aqui estamos conectados sempre nas boas músicas e nas boas histórias Um abraço a todos vocês Um abraço, gente! Raça Negra e a canção que fala Didi, 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 Didiê E hoje falando aqui do lado dessa linda barragem É claro, esse lugar maravilhoso onde a natureza está presente E eu vou te falar o que tem a ver Raça Negra com a barragem Raça Negra e a barragem Você sabia que a banda Raça Negra é um dos grandes sucessos do nosso Brasil? Da nossa cultura, da nossa música E o cantor Luiz Carlos, ele foi morar exatamente do lado de uma barragem Você sabia? Uma barragem linda Como essa aqui Que fica onde? Na cidade de Alfenas, Minas Gerais Até então, Luiz Carlos foi morar em Alfenas Para curtir o sossego, a paz e tudo mais um pouquinho Que um lugar como esse pode oferecer Os caminhos que a internet e o YouTube também nos leva Nos traz para lugares como esse aqui também Está vendo, gente? Para você viver sua vida, fazer seus vídeos Aprontar coisas legais E é isso aí Raça Negra, Luiz Carlos Foi morar na barragem De frente para a barragem Para curtir o sossego, a paz do local Conforme ele mesmo diz Só que foi na cidade de Alfenas Aqui perto, Minas Gerais Que maravilha Deixando um abraço a todos vocês E dizendo que estamos conectados por aqui Um abraço, gente Hoje na Bahia Ontem estava em Minas Gerais Antes de ontem estava na minha cidade Hoje por aqui Lembrando a vocês Que vocês devem sair da zona de conforto Tá, gente? Levanta Corre atrás dos seus sonhos Um abraço a todos Descida Milionário José Rico Um dos grandes sucessos da música sertoneja brasileira A dupla Milionário José Rico Com essa canção Descida Alcançou Até os tempos de hoje E alcança ainda Ou seja É uma dupla que Sempre Emplacou músicas Coisa que não acontece com muitos Porque é difícil a concorrência Muitos cantores novos Costumes E modas Que mudam Mas tem A moda que não muda Que é a moda Que não sai da moda Do água abaixo Se deixar Virar relaxo Temporal Apaga o fogo Andando na roça E falando Da música Sertaneja Você já escutou As canções de Milionário José Rico? Com certeza sim, né? E a canção Decida Esse grande clássico Da música sertaneja Porque você não olha Nos meus olhos Que dentro dessa casa Eu existo Sabe quando o relacionamento Já está bagunçado assim? Aí você pega E lembra Para a mulher assim Você esqueceu Que você casou comigo? Exige uma explicação A canção Decida Leva o casal A pensar e refletir Nos tempos Que viveram Na atualidade Mas lembra também Os tempos Em que foi Feitas As promessas E você também Já chegou aquele dia Que você resolveu Decidir-se Se vai embora Ou se fica Pois é Comenta aqui nos comentários Conta para mim Quero saber Se você também já passou Por momentos de decisão Onde você teve que decidir Na sua vida Se vai Ou se fica Enquanto isso Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E estamos conectados Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz Já falei pra você O seu carinho não tem o mesmo